Bom dia, Floresta do Dia! Como vocês estão? Eu estou com a Serelepe Rebeca. Esse vai ser o nome dela. Serelepe Rebeca, combinado? Porque essa menina sobe escada da beliche, bate nos priminhos. Quem me acompanha no Instagram já viu o relato, mas não se preocupem. Eu vou contar aqui pra vocês também. Só que antes disso, eu quero contar o que está acontecendo na minha casa hoje. Ui! Tá caindo. Começou ontem e aí continuamos hoje. Nós resolvemos fazer o nosso landscaping. Vão aprender comigo. Landscaping, que é o jardim. É a parte de jardinagem, né? Porque, gente, ficou muito feio. Ao longo do tempo... Oi, meu amor. Oi, amor. Eu não soube cuidar, eu não soube pedir pra empresa que fazia aqui pra nós cuidar direito e não souberam me orientar. Então, agora, a gente contratou outra empresa para fazer algo bonito pra nós. Isso aqui hoje tá frio. Tá frio na Flórida. Deixa eu ver quantos graus tá. Deixa eu ver. Peraí. 11 graus Celsius e a Rebeca anda agora, gente. É oficial. É oficial, Beca. Beca. É oficial. Ela anda. A gente vai mudar muita coisa aqui no jardim porque tá muito feio, gente. Entrou tanta erva daninha, tanta coisa. Eu vou mostrar pra vocês. Uma das coisas que a gente... Eu vou dar zoom porque eu não posso largar a Rebeca aqui sozinha. Aquela área ali, ó. Era uma área tão bonita, cheia de flor. Aí o mato tomou conta. Entrou tudo no meio. É. E é isso que a outra empresa não conseguiu manter. Ó. Olha isso aqui. Tá parecendo uma casa abandonada, abandonada. E outra coisa que a gente vai fazer... A gente tem essa cerca aqui do lado da piscina, né? E atrás dessa cerca tem grama. Tem um quintal muito legal. Só que a gente raramente usa. As crianças não usam. Porque tem essa cerca aqui. E eu não vou mandar as crianças pro outro lado sozinhas, né? E elas nem querem, na verdade. Elas sempre querem estar juntos. Então a gente vai trocar essa cerca viva para a cerca da casa. Pra gente começar a ter quintal. E quem sabe um dia a gente põe um parquinho. Tem que dar uma pesquisada. Vem cá com a mamãe. Vem. Vamos lá ver o quintal. Vamos. Aí, ó. Eles chegam cedo e já vai pro trabalho. E vai pro trabalho. Olha que espetáculo. Então eles vão tirar toda essa fileira de cerca aqui. Pra gente ter quintal, finalmente. Oi, amor. Esse não pode. Tá muito gelado, tá bom? Você quer ir na piscina? Tá muito gelado, amorzinho. Agora, gente, ela anda. Olha, isso é uma pessoinha. Que bate em crianças. Ah, eu tô brincando. Coisa feia a mamãe falar isso, né? Mas que você bateu no primo, bateu. Agora eu tô mais perto. Vocês conseguem ver. Olha, a gente virou um matagal. E a planta era tão bonita. Ela enchia de florzinha roxa. Vem um borboletinho amarelo aqui. Mas, ó. Virou uma casa abandonada. Essa daqui a gente vai manter. Eles só vão podar. É, dedê, mamãe, dedê. Aqui a gente vai manter também. Eles só vão podar. É, aqui vai ter que tirar tudo. Olha que coisa horrorosa. Olha isso aqui. Mato, 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 mato. E lá na frente também. Lá na frente a gente vai... Trocou tudo. Porque também tava super abandonado. Ó, minha mãe vai chorar, viu? Mamãe, sua bananeira vai embora. Tudo bem. Nasceu um cacho. Uma vez a gente não conseguiu comer. Então, aqui é o nosso quintal, ó. Acho que vocês nunca souberam que a gente tinha aqui. Ah, não. A gente já fez vídeo aqui de atividades. Só que essa cerca fica entre a casa, a piscina e o quintal. Aí eu nunca vi muito sentido nisso. Faz quase três anos que a gente mudou. Desde quando a gente mudou era um desejo. E agora vai rolar. E aqui são as cercas, ó. Pra eles plantarem. E aqui tinha... Três baldes tem, né? Que os antigos moradores tinham batata doce plantada. Então, ó. Aparecem umas batatas aí. Tá vendo aqui, ó? Batata, batata. E é isso. A gente tem muito trabalho pela frente. Mas vai ficar bonita a casa pro final do ano. E é aqui na Flórida, né? A gente usa muito aqui fora, né? Então, precisa cuidar. Deixa eu ver onde está o senhor Charlie Brown. Tá muito quieto. Quando tá quieto... A Vivi e o Henrique já foram pra escola. Charlie! Onde você está? No banheiro? Fazendo o quê? No banheiro com iPad. Rebeca, o que que a gente... Não vou te ajudar. O que que a gente faz? Mamãe. O neném? O que que a gente faz com criança que vai no banheiro com iPad? Não, meu Deus. Agora tem que fechar a porta. Acabou o sossego. Não pode deixar essa porta aberta de jeito nenhum. Porque quem tá andando, meu Deus do céu? Olha isso. Ela não cai. Claro que ela cai, mas... Essa aqui é lá fora? Vamos chamar o Charlie e a gente vai, tá bom? Vem ver, Chuchó. Vem ver o que que eles estão fazendo. Olha isso. Vem... O que é isso? Olha como tá frio na Flórida. Pro Charlie... Pro Charlie tá de calça e blusa. Tem o blubber, né, Charlie? Quer dizer que tá frio. Eu tô de shorts e camiseta. Eu também tenho blubber. Olha a raiz. Olha o que tu falou, né? Olha quanta coisa já tirou. Gente, eu vou ter quintal. Ai, que alegria. Eu vou ter quintal. Eu vou ter quintal. Ela tava gritando aqui na porta pra eu abrir. Quer ajuda? Dá. É? Quer descer? Então dá a mão pra mamãe que eu te ajudo. Vamos lá. Vamos lá, Beca. Você consegue. Você consegue. Aê, aê, aê. Onde você vai? Não tá frio aí pra você, não? Ah. Não tá frio? Ai, carinha linda. Ai, meu Deus do céu. Tô... Ah. É dedê. Dedê. Ah, obrigada. É a graminha da arte da Vivi. Dá pra mamãe. Ai, obrigada, viu? Muito obrigada. Aqui, ó. Os jardins da... Da festinha dela ainda. Que graça. Ó. O jardim da Vivi. Como ficou maravilhoso. Quem assistiu o vídeo de aniversário dela, viu. Como foi especial esse projeto. Gente, é tão legal ver como elas estão fazendo diferente. Cada uma no seu estilo. Não posso piscar. É, mamãe fica distraída. Oh, meu Deus. Oi. O que? O que? Ah, aquele lá, o balão. Mas ele tá murcho. Vamos lá pegar com a mamãe? Fala. O meu brinquedo favorito é balão. Quer que a mamãe faz bolha pra você? Vem aqui, ó. Vem ver... Não, ainda não tem parquinho. A gente tem que procurar um parquinho. Mas a gente vai fazer o espaço pro parquinho. É, bola? Vou pegar pra você. Olha que eu peguei pra Beca. Vamos lá. Assustou, amor? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha? Você vê como o reflexo deles é bem menor. Olha lá, Beca. Ai, meu amor. Olha quem vem se juntar. Filho, posso te ensinar uma coisa? Você assopra bem devagarzinho, assim, ó. Vou te mostrar, ó. Tá? Porque se assoprar devagarzinho, a bolha sai. Entendeu? Você não põe a boca perto. Ó, olha aqui. Não pode grudar a boca, assim, ó. É, você aprendeu, filho. Filho, você aprendeu. Você aprende rápido, né? Deixa eu... Eu pego aqui porque tá meio ruim. Vou pegar outro copinho. Sopra. Vai um pouquinho mais perto. Ó, o Charlie aprendeu, Beca. Ela já é só apaixonada pelo meu irmão. Fazendo... Olha lá, ele faz pra você. Gente, cada um tem algo favorito. Balou, alguma coisa favorita, né? E a Rebeca é bichinha. Destruir. É, que orgulho seu. A Rebeca não para de reclamar. O que tem lá fora? Me conta, filha. O que tem tanto de interessante aqui? Fala, eu já dormi. Já comi. Já acordei. Aí eu acordei e vim aonde? Direto pra fora. Olha como já limparam aqui. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu filmei. Eu não ia ter nem visto o que aconteceu. Eu tirei foto? Acho que não. Beca, pelo amor de Deus. Só sua mãe não tem juízo. Eu vou filmar o negócio lá e deixe você perto da piscina. Oi, amor. Não é muito frio. Oi. Hamburgo. O que? Um balão. Um balão? E esse cabelo aí no olho? Dedê. Olha, Dedê. Fala, Dedê. O que? Olha. Tudo, tudo, tudo. Temos quintal. Agora nós temos quintal. Aí vai pôr grama aqui, né? Só tentar nivelar, né? Porque tá meio caidinho ali o terreno. Que diferença. Gente, olha na frente da minha casa. Tá um buraco. Eles tiraram essa palmeira aqui. Olha isso. Eles tiraram essa palmeira aqui e vão pôr lá atrás. Olha o tamanho disso aqui. Ô, boneca. O que que você tá no meio da bagunça com o pé da sua irmã? Hein? O que que você tá com o pé da sua irmã? E olha só que lindo o pinheiro. Ah, eu queria um pinheiro na frente da minha casa. Acho tão chique. Eu sei que aqui é mais tropical, mas eu acho muito bonito esses pinheiros assim, sabe? O que você tá no meio da sua irmã?